E vamos com a ronda diária de hoje na tela Olha, criminosos invadem uma casa de idosos Destrói tudo Motivo que vocês vão ver daqui a pouco Na polícia nas ruas com o meu amigo Cabiamitas, viu? Daqui a pouco vamos saber, vamos comentar sobre isso Parece que eles não ficaram satisfeitos não, não é Cabiamitas? Quebraram tudo lá Expulsar, daqui a pouco vamos falar sobre isso Esse país está uma bagunça Está uma bagunça Está uma bagunça Bandido faz o que quer nesse país E quando pensarem em fazer, que quiserem retomar o controle Já é tarde demais Já está acontecendo isso em alguns estados Você vai ver também a polícia nas ruas Suspeito de ter assassinado duas mulheres em Ribeirópolis Já foi identificado, está sendo procurado E sendo caçado pela polícia do estado de Sergipe E além de fronteira, outras polícias também, viu? Onde ele chegar, ele será preso, não tenha dúvida Veja só Polícia militar prende Lucas do Santos de Santana 18 anos de idade O Luquinha de Tuca Para as nega dele Ele é suspeito de realizar assaltos na cidade de Lagarto Advogado estupra violentamente a própria esposa E depois de preso reclama Das condições da delegacia Não é? O mapa é cada uma Gat prende Wagner Santana Pereira Você passar por policial Está uma moda agora, né? Passar por polícia, viu? Essas e outras notícias a partir de agora Pare de comer que vocês comem demais No ar Tolerância Zero